Oi galera, eu sou a Gabi e eu sou a Isa e juntas formamos o AgroCisters, um canal feito para você, universitário de agronomia ou que deseja se tornar um. Nos apresentando melhor, eu tenho 18 anos e vim de Conselheiro Pena, Minas Gerais, sair da roça para cursar agronomia na UFV. Eu também tenho 18 anos e vim de Rondônia, sair do fim do mundo, né? Vem lá do não sei aonde. Pra quem acha que é outro país, só pra deixar bem claro, fica do lado do Mato Grosso, embaixo do Amazonas, mas continua território brasileiro, entendeu? E eu também vim cursar agronomia na UFV. Estamos no segundo período da graduação e viemos contar um pouquinho sobre o curso pra vocês e sobre as nossas experiências até aqui. Acompanhe o vídeo. Bom, gente, então começando pelo primeiro período, a gente teve muita coisa do ciclo básico, então a gente tinha muito cálculo, tinha muita química, química geral, química orgânica, mas também tínhamos matérias como a FIT, FIT 190, que é a introdução à agronomia, onde a gente via um pouquinho sobre as áreas de atuação da agronomia. Então a gente teve aula em viveiros, a gente teve aula em implantações, sobre entomologia, diversos assuntos que a gente estuda durante toda a graduação, mas vimos um pouco de uma forma, um apanhado geral sobre essas áreas, o que era muito importante, principalmente pra dar aquele alívio. Eu, por exemplo, tinha aula de FIT e logo depois tinha aula de cálculo, então era ótimo, assim, dar aquela respirada, um ar puro pra depois aguentar duas horas de cálculo. É, a gente sorria e depois, em seguida, a gente chorava. Exatamente. Mas tá tudo certo, o que passa, galera? Universidade. Sobre isso. E voltando ao ciclo básico de matérias, a gente também tinha três biologias, que era ecologia básica, biologia celular pra ciências agrárias, e essa matéria a gente tinha aula teórica e aula prática, que aí conta como duas. Mas, como a Isa disse, são matérias básicas, mas que são de muita importância, porque matérias lá na frente vão precisar delas como requisito. Então é matéria que a gente fala assim, poxa, por que que eu tô estudando isso? Parece chato. Mas, cara, lá na frente a gente vê que as pecinhas se encaixam, então é realmente, sim, muito importante a gente compreender essa parte básica do conteúdo. Tipo assim, por que cargas d'água é importante eu saber a quantidade de cristas que tem dentro da mitocôndria? Por que tem que ter muita? Por quê? Por que a gente tem que entender a célula? Mas aí a gente pensa, poxa, a planta tem célula, eu tenho que entender sobre o clonoplasto. Ela tem que respirar, ela tem que fazer toda a síntese. Exatamente. Então, assim, gente, é importante. É importante. Bom, gente, essa é a parte básica da grade que outras universidades também têm, que todo mundo faz. Mas a UFV oferece inúmeras oportunidades, por exemplo, de grupos de estudo. Eu participo de um grupo de estudo em física do solo, Gabi, também? Sim, eu participo do grupo de extensão e pesquisa em agricultura integrada. E, gente, quem tá na UFV vê que tem muita oportunidade, principalmente na área de agronomia, que é um curso forte na universidade. Tem muita oportunidade de estágio, de grupo de estudo, muita extensão. Então, gente, você vindo pra fazer agronomia aqui, cara, você não fica sem o que fazer. Sempre tem uma oportunidade ótima pra você. Sim, vocês precisam aproveitar. Não fiquem acanhados. Ah, mas eu tô no primeiro período, poxa, não vou fazer nada. Gente, não é assim. Façam, vão, se arrisquem. Porque é isso que vai diferenciar o profissional ótimo daquele mediano, daquele que não vai poder escolher o emprego que quer, entendeu? Que vai ficar na berlinda, em um processo seletivo. Então, assim, gente, de verdade, é uma questão que a gente não dá muita moral mesmo nesse início, mas que faz diferença. Galera, agora falando sobre a experiência no UFV, na nossa vivência aqui, o que você chega e me pergunta, Gabi, o que é o UFV? O que você acha? Você gosta ou você não gosta? E, assim, eu sou um pouco suspeita a falar, porque eu sempre gostei da agronomia. E a UFV, gente, é maravilhosa. Eu falei, eu sou suspeita a falar, porque eu acho incrível. Mas tem muita gente, tanto de fora quanto de dentro, que fala mal da UFV. E muita gente daqui de dentro, a gente escuta falando sobre a nossa realidade, reclamando, falando que o curso não é bom. Porque logo que a gente chega, a gente dá de cara com matérias de ciclo básico, que, assim, são matérias mais, vamos dizer, chatas, assim, de ter que lidar, que tem que estudar pra caramba. E é difícil a gente ver uma aplicação pra essas matérias. Isso, de início a gente não vê uma aplicação. Então, a gente vê muita gente falando mal, não só também das matérias, mas como um geral, por estar longe de casa e tudo mais. Só que são sacrifícios que a gente faz vendo que no futuro vai valer a pena. Então, tipo assim, muita gente reclama. Ah, eu não sei por que eu faço cálculo. Gente, cálculo foi um dos surtos mais bizarros que a gente deu. Tem prints que a gente deu pra muitos surtos com cálculo. Mas, tipo, foi uma coisa de momento que a gente sabe que a gente precisou passar. Por exemplo, no cálculo a gente quase não passou. Vamos ser sinceras, a gente passou bastante perrengue. Foi na rapa, foi na rapa. Mas, tipo assim, quando saiu a nota de cálculo, eu chorei. Chorei. Mas a gente aprendeu, porque agora em física, a gente chorou. Sim. Porém, a gente chorou menos. Então, assim, são coisas que a gente aprende a viver, são coisas da vida que a gente se torna mais forte, eu acho. A universidade traz muito disso, da vida real. Então, a gente vai apanhar pra caramba, mas vai dar tudo certo no final. E, tipo assim, tem muita gente que fala, Ah, eu não passo em cálculo porque o meu professor não é bom. Eu não passo em física porque o meu professor não é bom. Gente, não tem isso. Se o profissional tá ali, é porque ele é competente, ele tem formação. Então, tipo assim, ah, mas é difícil. Então, a gente tem que estudar por conta própria, entendeu? Porque, independente de qual for a matéria, a gente tem que entender que o profissional que tá ali vai ensinar o que ele pode e o resto é a gente que tem que estudar. Tem alguma razão pra ele tá ali, né? É, ele foi formado, ele tem a formação dele, ele tem alguma capacidade. É encarar a realidade. A gente tá na universidade, não é mais o ensino médio. Então, a gente não vai ter as coisas de bandeja. Então, é realmente ver que a universidade não é fácil, encarar tudo isso e estudar. Muito. Não é fácil, gente. A universidade é difícil pra caramba. Mas é uma coisa que, tipo, cara, no final a gente se sente bem com tudo que a gente passou. A gente se sente mais forte. É muito bom, cara, passar numa matéria que você teve dificuldade. Você se sente, sim, preparado pra próxima e tudo mais. Vai dar tudo certo, galera. E, gente, assim, Ah, tá sendo duro demais. Cara, é a vida. E a universidade é uma experiência de vida. Não é só uma experiência universitária. A gente realmente vive coisas aqui que nos ensinam muito. Às vezes, uma coisinha muito besta, por exemplo, tirar uma nota ruim em cálculo ou tirar uma nota ruim em física é uma experiência que, às vezes, academicamente não evolui muita coisa. Muito pelo contrário, só vai pra trás. Mas a gente, o nosso interior, ele vai evoluindo. A gente amadurece muito aqui. E isso é extremamente importante pra gente conseguir aguentar coisas que vão vir, coisas que serão muito mais difíceis. A gente tá no primeiro período, cara. No primeiro período. Segundo período. Segundo período, meu Deus! Segundo período, gente! Então, assim... Um surto. Um surto! Então, assim, são coisas que a gente vai viver. E, de novo, a universidade, ela não é uma experiência acadêmica. Ela é uma experiência de vida. E aí, gente, pra finalizar esse vídeo, como é que a gente entra na Universidade Federal de Viçosa, uma das melhores do Brasil, com as melhores colocações nos ranks mundiais. A mais linda! Perfeita! Você vai ter que fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. O... Enem! Que coisa boa, gente! É isso! Zero! Coragem pra fazer a prova. E... Daí pra frente isso só piora, mas vai dar tudo certo. Vale a pena fazer. E é isso, galerinha. Um beijo. Até a próxima! Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, segue a gente no Instagram e aproveitem o nosso conteúdo. Tá massa, tá massa! Tchau! 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 O que é o que é o que é?